Agora a gente faz! Agora estamos indo aí rumo ao Pantano do Sul Vai ficar bem próximo aqui da pousada Essa montanha aí que vocês estão vendo Ela... dá pra subir ela Se eu não me engano o nome dela é Morro da Granada Ela sobe ali pelo matadeiro E ela tem uma visão de trás, de costas, né? Pra Praia da Lagoinha do Leste Essa eu não fiz nenhuma Mas... quem sabe a gente faça Vamos ver, vamos ver Hoje estamos indo aí, ó Pantano do Sul, Caverna É no mesmo sentido ali da trilha da Lagoinha do Leste Via Pantano do Sul Então quem quiser jogar no maps Mas chegando lá eu mostro tudo que vou para vocês Viazão nublada, ó Chegamos aqui no Pantano do Sul Olha só, a entrada da Lagoinha do Leste Seria mais ou menos onde está aquela... Combi lá agora, né? A gente parou o carro por aqui É bem difícil de achar estacionamento Então às vezes vale a pena tu Apagar esse estacionamento, né? Daí tu deixou o carro ali Tu vai sentir a praia do Pantano do Sul Agora começou a chover Então a gente vai fazer uma trilha com emoção e terrenos Ó, praia do Pantano do Sul Que é frente Toda trilha detalhada Tem aqui no canal É só entrar aí no canal Vou estar ali na aba de trilhas Que vai ter ali Caverna do Pantano do Sul Caverna Tocada Negra Eu acho que vai estar com o nome Que na verdade não é Tocada Negra É Caverna do Pantano do Sul Tem ali a trilha toda detalhada Então não vou mostrar muito do percurso pra vocês Mas vou mostrar aí Um pouco dessa aventura Chuvinha Faça chuva ou faça sol A gente gosta de fazer uma trilha, né? Começou a chover bastante Já voltamos em casa aqui As outras ali parecem um ninja Toda engapuzada Aqui ó, praia do Pantano do Sul Pra quem não conhece Essa aqui é a maravilhosa praia do Pantano do Sul Muito show lá na frente Vai ter a praia da solidão Lá mais a frente ainda Vai ter a praia do Saquim São locais muito top aqui na região E aqui ó A nossa trilha vai se iniciar Ali naquela roazinha Ao fim da rua E a gente vai fazer todo o percurso E lá na frente vai iniciar o caminhada No meio da floresta A lagoinha do Leste vai ficar atrás Daquelas montanhas ali ó A gente vai ter uma base, né? Então a gente tá bem na ponta Do Pantano do Sul Bem no extremo sul aqui de Floripa Vamos lá que vai estar um perrengue É fodido hoje Olha galera Praia do Pantano do Sul Aqui vai ter um portão Do lado tem um caminho É só passar ali Desluguer de máscara Aqui na frente mano Tem um navio afundado Submerso ali Entre a solidão e o Pantano do Sul Que dependendo da época do ano Se tiver calmo né E cristalino Tu consegue ver ele Vamos comando Vamos lá É ali tem um navio afundado ó Aqui ó Acesso proibido de carros Ó Tem um portão aqui Tu entrou Tu abriu Tu passou E segue reto toda vida Beleza? Só seguir reto toda vida Que já vai dar na No acesso da trilha Aqui nesse costão Do Pantano do Sul Na lateral virado pra praia Até a Lagoinha do Leste São diversas cavernas A gente vai visitar uma Mas se eu não me engano Só aqui nesse costão Tem umas quinze Ou dez catalogadas Tem um cara aqui de Floripa Ka O nome dele Ka Ha Kao É Que ele tem Todas essas cavernas mapeadas Deixa eu limpar lá Todas as cavernas mapeadas E Lançou um livro Se eu não me engano Vou ver se eu deixo aqui na legenda O Instagram dele Às vezes quem tiver interesse Em adquirir o livro Ou ajudar o projeto dele É todas as cavernas De Floripa Projeto aí bem Bem massa Bem completo Aqui da ilha Eu não conheço quase nenhuma ainda Mas Quem sabe com o tempo A gente vai conhecendo algumas a mais Olha aí Pantano do Sul A caminhada até o início da trilha mesmo Tu vai fazer essa estrada Ali na frente Já vai acessar a trilha Da mais ou menos Lá da praia até aqui O início da caminhada da trilha Há uns 10 minutinhos Essa trilha considerava curta Porém ela é um risco muito grande No costão Ela é bem exposta né Bem perigoso Então Tem que ter bastante cuidado De preferência vai com alguém que conhece Vai com mais pessoas E se quiser Aqui no canal tem um vídeo mostrando detalhadamente Toda trilha Então é só acessar aqui o canal E dar uma Maratonada aí Que tu vai achar ali na parte de trilhas Caverna Tocada Negra Do Rio de Janeiro Do Rio do Sul Floripa Chegamos aqui nessa parte da estrada aqui A gente veio dali Pra cá tem uma propriedade É proibido o acesso Agora botar até uma plaquinha aqui ó A nossa trilha se inicia aqui ó Nessa mata Tem ó Trilha para a gruta Vamos lá Agora se inicia o caminho de mata fechada De trilha É Tem alguns pontos Se eu não me engano são três pontos de bifurcação Durante essa trilha aqui São pontos que dão no costão Onde os pescadores utilizam né Pra ir pescar Então A dica é Sempre esquerda Taizinho daqui Sempre esquerda Segue a esquerda que tu vai dar lá na No costão Onde eu vou mostrar pra vocês Aí tu não se perde Ó aqui tem um ponto de bifurcação Que daria pra descer a direita Mas a gente segue a esquerda A direita vai pro costão ali Onde a galera pesca Cadê os pescadores? Então esquerda Dúvida? Esquerda Esquerda, esquerda, esquerda Esquerda E taca ali pau Um ponto de visão aí ó O Pantano do Sul que a gente vai deixando pra trás Aqui nessas partes de baixo tem algumas cavernas Bem massa Aqui a vista é muito legal também Lá no fundo lá ó Onde tá o meu dedo É a Praia do Saquim Muito top Lá na ponta lá tem a Cachoeira da Solidão Do outro lado É Naufragados Cara Floripa ela se liga inteira Por trilha Inclusive a gente vai dar início aí num Um projeto que é Zerando Floripa Pra criar conteúdo aqui pro YouTube pra De toda Florianópolis Todas as praias Trilhas Cara vai ser alguns meses Rodando Floripa Acho que vai dar um Uma pegada muito massa Uma dica aqui pra essa trilha É roupa comprida Calça comprida ó De preferência Calça ou senão meião Blusa comprida É hoje a gente botou Corta-vento por causa da chuva Normalmente eu uso a blusa normal E gosto de usar Manguito Manguito aí Esse que eu uso é da Lupo É bem bom Então fica a dica Alô Lupo se quiser me patrocinar Estou aí Ó Porque é É matão mano É matão Mato fechado Então Ó mais um ponto aqui de bifurcação Como eu disse pra vocês Esquerda Direita vai pro postão também Segue à esquerda Calma Calma Depois de alguns minutos de caminhada A gente chega aqui no postão Que é onde vai se iniciar a parte mais crítica Mais delicada Dessa trilha Desse caminho Porque a gente vai descendo por ali ó E ali na frente a gente vai pegar um postão bem exposto A caverna fica lá Atrás daquela Daquela fenda Não sei se vocês conseguem ver Mas tem uma fenda Ali tem uma praia de pedras Que a gente vai mostrar E vai lá e acessa lá E é cuidada de tal Então essa parte aqui galera Vai com cuidado Vai sem pressa Vai devagar Vai com segurança Essa trilha Requer um cuidado muito grande também Com a maré Hoje a maré tá bem agitada Provavelmente ali nas pedras Vai tá bem alto E vou mostrar pra vocês Então o legal É tu vir quando a maré tá calma E aí Tchau 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 E aí Ó, aqui, a gente vai por ali, ó, lá a gente desce ali, ali a gente atravessa pro outro lado, sobe aquela pedra lá, ó, ali tem um caminho por cima, né, ali é o caminho mais seguro, tem gente que faz aqui por baixo, porém ali o risco de vir uma onda, alguma coisa é muito grande, tá ligado? Eu prefiro ir ali por cima, que é mais seguro, daí lá tu já vai descer em seguida e vai seguir até onde tem agora, até uma quitandinha lá, ó, de caldo de cana. Vamos ali, já vou mostrar a gente lá do outro lado, que é pra você ir mais rápido. Já estamos aqui na parte de baixo, chegamos na famosa Praia das Pedras. E esse é o nosso caminho. A gente vai passar por ali, ó, então aqui o interessante é tu ficar sempre observando as ondas, até tu achar o melhor ponto pra te fazer a tua passagem. Porque senão a água pode chegar ali, beleza? Cara, o que eu acho incrível daqui é o como a natureza muda. Outra vez que eu vim, tinha um baita de um lagão ali, ó, que mudou devido a muita chuva, né, aqui tem uma cachoeira, inclusive pra cima tem diversos poços bem bonitos. E aqui tinha um baita de um lago, cara. E olha só, a força do mar trouxe todas as pedras de volta. E essas pedras são redondas devido justamente a isso, a força do mar, que vai mexendo elas, vai fazendo elas rolarem entre uma e outra. E vai deixando elas assim, arredondadas, bem bonitinhas, filézinho, né. Então, vamos com calma, já estamos chegando ali na caverna, mas dez minutinhos a gente chega lá. Ó, a Duda já tá indo ali, ó. Vamos olhar ela, passar? Não, né, vamos lá ajudar ela. Tá aqui. Tá aqui. Pela vez esse vídeo ela vem mais. Tá boa, né. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olhei meu pé, produção. Observe sempre a natureza. Opa, senhora. Observe. A gente tem que ir depois de uma onda grande, ó. Vocês viram? A onda grande veio, deu uma acalmadinha. Agora vai para outra onda grande, depois dessa onda grande que a gente tem que ir. Então vamos esperar a próxima. Calmadinha. Agora vem a onda grande. Agora a gente cai. Gente, não. Não! Aaaaah! Precisamos do cálculo. Precisamos do cálculo. Precisamos do cálculo. Fui lindo ser inteiro, amor. Meu Deus, mano. Eu coloquei na perna toda a gente. Galera, a gente dá risada dessas coisas, mas fica o meu alerta. Esse é um dos trechos mais perigosos Então por isso que eu sempre recomendo Essa trilha vem com quem conheça Vem com o guia Porque pode sim acontecer alguma coisa É a trilha que eu considero o maior risco De acontecer algum acidente Então A gente estava ali na beiradinha Seguramos, mas pode acontecer Uma onda, pessoas se desequilibrar E fumar, então fica muito perigoso Então venha com quem conhece Beleza? Olha só, aqui tem uma cachoeira Como eu falei pra vocês, água doce Água potável, quem precisar de água tem aqui E a gente vai seguir por aqui Agora a gente já acessou a parte Da trilha novamente Após o colchão, as pedras O mar fechado aqui Olha só o que a gente achou No meio do caminho É um osso A impressão que dá é que é um dente Mas Sei lá Estranho Sei lá se é um dente de Baleia Tubarão Não sei Bem estranho Quem souber Comenta aí Tem que ser exato que é isso aqui Mas Estamos quase chegando aqui Na frente a gente desce A caverna fica ali atrás daquela montanhazinha Aqui a gente desce Tem uma trilha aqui que segue A gente vai pra outra caverna Porque essa outra caverna não tem acesso Você pode ir lá ver ela Dá mais uns 10, 15 minutos A gente não vai lá hoje não Mas aqui a gente já desce E ali Fica a entrada da caverna E eu não sei se a gente vai conseguir acessar ela hoje Porque a maré está muito agitada Muito alta Então Na dúvida Segurança em primeiro lugar Mas vamos ali conferir Trecho final pra chegar na caverna Agora é uma descidinha aqui Bem de leves E a gente vai chegar na caverna E a gente vai chegar lá Chegamos na caverna Agora eu vou ali ajudar Vou ali ajudar a Duda Missão concluída A Duda já está aqui também Deixa eu arrumar aqui meu bastão Bastão 270 Pro Olha aí O cuidado muito grande aqui é isso É tu ficar de olho na maré Porque pode acontecer De tu pegar uma maré alta Que tranque a saída da caverna E tu entrar e não conseguir sair Por isso esse cuidado muito grande Com a maré Já está pegando umas ondas bem pontas Então Todo cuidado é pouco A maré está aumentando A gente vai desistir a caverna Em seguida a gente já vai sair Antes que Fique ruim Vou mostrar para vocês Vou mostrar para vocês até o final dessa caverna Normalmente tem um casal de urubu que mora lá Vamos ver se eles vão estar lá Tem uma manterna aqui Eu vou mostrar para vocês Duda já está indo ali na frente Vamos olhar As pedras são bem lisas Então Bastante cuidado Vamos sem pressa Devagarzinho Firmezinho vai Firmezinho Bem-vindos à caverna do Pantan do Sul Vamos passar aqui rapidão Para não molhar a câmera Para não ficar caliente Molhada Um, dois, três Olha aí a caverna Vamos ir entrando Deixando a filmagem Com a boca da caverna Caralho né velho E aqui ela segue mais uns 10 metros E eu já vou mostrar para vocês Então vou tomar uma aguinha Uma aguinha aqui que eu trouxe Da pureza Aguinha com gás Melhor água com gás que tem nele Da pureza Pureza Por orgulho de semanazinha Propaganda de graça A pureza A gente faz né cara Porque a gente gosta Olha aí a Duda curtindo aí Gostou amor? Não Não faço ideia É muito gasto cara É muito gasto cara Essas aguinhas demais Olha aí Pureza me patrocina pureza Me patrocina pureza Que eu não aguento mais comprar Três fardas d'água por semana pureza Boa falência Já provei de tudo quanto é tipo de marca de água com gás Mas essa aqui É muito boa E é barato Que é o que a gente mais gosta Vamos curtir um pouco aqui o visual agora Aí ó Aguinha com gás Hidratem-se Olha a vista aí ó Começou a chover E a gente tá dentro da caverna Olha a parte de trás aí da caverna Olha aí ó Muito louco né mano É isso aí Imagina quanta coisa já aconteceu nessa caverna Não tem vestígios né Não foi encontrado até hoje aqui né Acho que a única caverna que foi encontrada foi lá Pelo Santinho lá Pelo Costão do Santinho Ou Praia Brava Não acho que foi na Praia Brava Praia Brava ali de Floripa ali Pés do Morro das Fenticeiras Acho que lá foi encontrada uma caverna que tem Tem vestígios Eu acho Não sei Quem quiser saber mais informação Acesse aí o livro do Caco Bicho sabe tudo Fez um trabalho espetacular aí Sobre essas cavernas de Floripa Mas mesmo assim cara Quanta coisa já se viveu nessas cavernas Às vezes usada como abrigo Esconderijo Por animais Por humanos Então É muito mais Agora vou ali mostrar pra vocês o final da caverna É muito bom cara De morcego aqui Só que não tô vendo eles Não sei se é morcego Ou se é A água atravessando a rocha E fazendo barulho Oh Minha lanterna falhou Puxa Funciona a lanterna Ih funciona Falhou a minha lanterna Olha a minha lanterna galera Deixa eu pegar outra Andem sempre com duas lanternas Caso uma falhar Tu usa a outra Deixa eu pegar Deixa eu pegar a outra lanterna Haha agora sim Vamos Deixa eu ver se tá aparecendo aqui na claridade Ah aparece um pouquinho Vamos achar os morcegos aí Olha ali os morcegos cara A chama Olha ali ó Tá vendo? Vocês vão ver né Deixa eu ver se eu consigo Aumentar esse bastão aqui pra mostrar pra vocês Vamos virar aqui Vamos virar aqui E acabou Ó Conseguiu Fala galera Aí ó Fala 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 Cara uma dica aqui no final Velho é máscara É muito cocô de urubu Então Vou aproveitar a época de covid Máscara pra tudo quanto é lado Doando de máscara Pra ficar mais fácil de respirar E até pra não pegar doença né Vocês sabem que essas coisas podem ter doenças né Jovens Os jovens queridinhos Dos alienígenas Vão lá Enquanto vocês me verem É que tá tudo desce Vamo Filmar tudo aí pra vocês Ó lá é o final Olha aí Planta A gente pega um trecho De bolsa Caraca Cegou um Um vidro Leão Uma caverna mano Imagina Ai 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 Ó Vamos seguir né Vamos ver O nosso cheiro aqui é muito forte Esse é o final da caverna galera Segue mais um trechinho ali ó Mas ai Aqui é bem alto na real Mas ai Aqui é bem alto na real Mas é Caverna Lá tá o A boca dela E ajeita ai de máscara porque o cheiro aqui é muito forte velho Cheio de fezes já Uns humanos meio louco Uns humanos meio loucos ai ó Aqui fica escrevendo nas coisas Ó Cara eu sempre digo pra galera mano Não É Preservação cara Vem Minimo impacto Visita o lugar Contempla A galera vem Quem quer ficar arriscando Muito sem noção né Olha ai Entendo Massa né Muito massa Agora vamos Vamos seguir nossa Viagem aí Esperar a chuva passar E vamos retornar pra pousada pra fazer um almoço Espero que tenham gostado Vamos lá Vamos continuar No retorno aqui da trilha Da caverna A gente achou Duas boias Cheio de marisco Olha ai E vamos levar uns pra casa né Vamos levar uns pra casa né Vamos levar uns pra casa pra fazer um marisco de feisquinho Vamos pegar aqui Aqui é a roupa De feis de feis Como a gente não vai levar muito né Vamos passar uns Marisco de feisquinho Amor aquele lá As patinhas tão saindo Tá vendo? Tá Tá limpinha já né Faca Vitor Nox Muito boa Tox Marisquinho Fresquinho da hora Só pra você A gente vai levar um cozidinho só Tem umas 10 peças aí Devia ter dado uma sacola amanhã Depois eu mostro pra vocês O resultado do marisco Finalizamos a trilha Tô aqui de olho no mato Tô chutando um barulho Tem algum bicho Vamos ver se eu pego ali Tem algum ângulo que dá pra ver Vamos ver ainda o bicho Tch 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 É, não. Consegui ver. Ainda mais vou observar da qualquer coisa o fim. Finalizamos a trilha. Achei ter ouvido algum barulho no mato de algum bicho, tentei procurar, mas não achei. A chuva alcançou a gente. Vamos voltar pra pousada, fazer um rango e jogar uma canastra. Fazer uma pipoca, diazinho de chuva é bom, né? Mostrar pra vocês a pousada também, um pouco mais dela. Olha o visual, mano. A gente parou numa cafeteria, aqui bem na pracinha da Praia da Armação. Poucos minutos aqui da pousada. Vamos tomar um café. E olha só a vista, cara. Que top. É a ilha de campanhas, ó. A gente teve ontem ali. Aí, ó. Toda a Praia da Armação. Parece que tá aqui num porto sol, deve ser muito lindo. E os pratos deles aí, ó, bem... Tem uma torta, cafezinho, mais uma torta. Daqui a pouco vai vir salgado. Ficou comendo um monte, né? Cheio de fome. Vamos cortar aqui pra vocês verem. Um é um... Olha que bonito, né? Ó, o shit. Acho que grudou aqui. Bom. Muito bom? Aprovado. Nem sei o nome da cafeteria. Mas aprovado. Já chegamos aqui na pousada. Já tomamos um banho. E agora a gente vai ali pra parte de baixo. Dar uma trabalhada e editar alguns vídeos. A gente linha ali nas costas de novo. A Duda já tava pesquisando como é que se limpa os... Os mexilhões. Pra gente fazer os... Bem, eu nem lembro o negócio... Não lembro. O... Os negócios que a gente pegou lá na praia. Ó, essa pousada. E ó, vários quartos. A gente vai ali pra baixo. Lugar aqui sem sensação não. Vamos vir lá. Editar uns vídeos. Jogar uma canastrinha. Hoje tá bem frio. Deu uma esfriada boa aqui no tempo. Muito... O vento suli, né, cara? O tal do vento suli é uma desgraça. A gente... Finge que gosta, mas não gosta não, ó. Ó. A área externa aqui da pousada. Aqui tem... Cozinha comunitária aqui, né. Vários quartos pra cá, pra cá. Aqui pra dentro também tem diversos quartos. Lá é a recepção. Aqui é onde eles servem o café da manhã. E vamos ali dentro trabalhar. E eu já ajustei aqui no escritório. Aqui que eu vou trabalhar. Vou jogar uma canastrinha aqui com a Duda. Enquanto eu faço umas edições aqui, ó. Ela foi lá comprar uma pipoca. Pra gente ficar comendo aqui enquanto a gente trabalha. E, ó. Edições. Mas... É, ó. Aqui. Curioso. Eu uso o Adobe Premiere Pro. Pra fazer edições. Tô editando aqui vídeos da Amazônia. Que, no caso, já vão estar postados aqui no canal. Antes desse vídeo que eu tô gravando. Então... Quem quiser assistir, assiste, cara. A gente ficou 12 dias na Amazônia. Tem vídeo detalhado de cada dia lá. Roteirão completo. Que a gente fez com o Saúl e Aventuras. Com conteúdo bem massa. E lá, o povo, foi uma experiência muito louca. Hoje é meu aniversário, pra quem não sabe. 4 de 10 de 2021. Vamos editar, então.